Esses dois são celulares bem pesquisados, né? O Poco X5 Pro e o Redmi Note 12 Pro. E talvez o Redmi Note 12 Pro venha a fazer mais sentido você comprar do que o Poco X5 Pro. Primeiro que ele tá R$ 1.600, um pouquinho mais barato, porque o Poco X5 Pro tá aí R$ 1.700, R$ 1.800, que seja R$ 200 mais caro, mas a gente considera a cada centavo, né? Ele também é bem bonito, tem uma traseira fosca, assim, é bonito. Tem a logo bem grande na faixa aqui da Poco, né? Temos a nossa impressãozinha de digital no botãozinho Power na lateral da tela e entrada pra fone de ouvido aqui na parte de cima do nosso chal. E a gente tem o infravermelho também e temos aqui também, cadê? Aqui a gavetinha pra colocar os chips aqui na parte de baixo. Microfone, saída de som e entradinha pra carregar USB-C. Redmi Note 12 Pro, eu já acho ele mais bonito, né? Ele tem uma traseira espelhada, né? Na verdade é um fosco mais espelhado, né? Depende da claridade, ele vai ter um espelhado com três câmeras também traseiras e a impressão de digital no botãozinho Power. Entrada pra fone de ouvido em cima e tudo no mesmo esquema do nosso Poco X5 Pro. A tela realmente é igualzinha, né? A gente tem telas de 6.67 polegadas, são telinhas AMOLED, Full HD+, né? Então são tecnologias incríveis, a tela AMOLED é uma das melhores tecnologias porque todas as partes da tela AMOLED que estão na cor preta vão estar desligados porque os pixels pretos são apagados. Então se você estiver assistindo um filme ou jogando ou até mesmo usando esse tema escuro que eu sempre gosto de usar pra ir todo o fundo da minha tela ficar apagado e minha bateria vai durar muito mais tempo porque onde tá desligado não tá consumindo energia. E a velocidade da tela também é a mesma coisa em um e em outro, tá? A gente tem telinhas de 120, que são taxas de atualizações bem altas aí que pra você jogar vai ser incrível, né? Porque a resposta de toque vai ser bem legal. E um recurso da Xiaomi que já apareceu aqui, ó esse risquinho aqui, é o meu Game Turbo isso eu tenho, obviamente, todos os Xiaomi e eu consigo aqui, ó, medir o desempenho, o FPS enquanto eu tô jogando temos um alterador de voz gratuito pra me deixar minha voz aí quando eu estiver jogando online como uma voz de um homem, de um robô, de uma menina, uma mulher, sei lá e a gente ainda consegue, além de outros recursos abrir janelas flutuantes dos seus aplicativos do aplicativo que você quiser você abre aí a sua janela flutuante pode assistir um filme, uma série, enquanto você joga a gente vai jogar um pouquinho de Coffee Duty primeiro aqui no Poco X5 Pro e, ó, configuração aqui, ó aqui eu jogo com qualidades máximas lembrando que o Coffee Duty é um jogo pesado, tá? é um jogo bem pesado e aqui no Redmi Note 12 Pro a gente já joga com uma qualidade um pouquinho mais baixa qualidade gráfica alta e a taxa de quadros vai ser na muito alta ou até mesmo na máxima então no Poco X5 Pro a gente joga com qualidades um pouco mais altas mas isso não significa que o processador dele seja mais potente do que o Redmi Note 12 Pro na verdade, eles estão, assim, andando totalmente junto em games é mais ou menos a mesma potência porém, se for analisar tim-tim por tim-tim, o Redmi Note 12 Pro ainda é um pouquinho mais potente do que o Poco X5 Pro as qualidades que você joga não é tão importante assim se for analisar um todo o processador que a gente tem aqui no Redmi Note 12 Pro é o Dimensity 1080 com 6 de RAM 128 GB de armazenamento interno então vai demorar pra me encher todo esse espaço de boa meu Deus, bugou o que aconteceu o que rolou vocês viram, né? mas esse processador é bom não sei por que rolou isso mas, como eu sou uma pessoa justa eu poderia cortar mas, não é isso que vamos fazer vamos deixar o bug do Redmi Note 12 Pro nunca tinha me acontecido nunca tinha me acorrido porém rolou, né? mas vai rodar liso de boa eu não acho que vai acontecer de novo, não simplesmente estava carregando, né? vamos dar um timer pra ele carregar e você vai ter uma fluidez incrível porque a telinha de 120 Hz faz toda a diferença do que uma tela de 90 Hz ou de 60 Hz então, ela está bem legal e o Poco X5 Pro com Snapdragon 778G também com 6 de RAM, tá? é, enfim são processadores próximos de potência a Poco X5 Pro não vai bugar então eu acabo sei lá, né? deixe nos comentários qual dos dois que você prefere Poco X5 Pro ou Redmi Note 12 Pro só pra mim só pra mim saber o que vocês estão pensando aí e o teste no uso do benchmark fala o seguinte que o Redmi Note 12 Pro bate uma pontuação maior de 538 mil pontos agora o Poco X5 Pro batendo 535 mil ai, eu já não sei, né? porque depois daquele bugzinho eu fiquei meio pensando, sabe? aí eu tô até entendendo porque que tá vendendo mais o Poco X5 Pro e ele não buga de jeito nenhum e se você já se interessou por um desses smartphones com o link na descrição você paga bem mais barato e ainda consegue parcelar é, em games eu acho que eu vou de Poco X5 Pro eu prefiro jogar com qualidades mais altas apesar de não ser tanto assim é, considerável jogar com qualidades máximas mas eu gosto a gente tem três câmeras traseiras nos dois e elas são bem parecidas a câmera padrão do Redmi Note 12 Pro é de 50 megapixels e do Poco X5 Pro é de 108 megapixels e essa é a única diferença porque a gente tem uma grande angular de 8 nos dois e uma macro de 2 nos dois e a de selfie é de 16 megapixels também nos dois então só alterou mesmo a nossa câmera padrão traseira que faz com que eu goste mais das fotos tiradas no Poco X5 Pro então eu tô achando que ele tá valendo mais a pena assim do que o Redmi Note 12 Pro sabe, e bateria é a mesma coisa a mesma coisa que você tem um tem o outro é 5.000 mAh né, que é uma bateria bem grande e a gente tem áudio estéreo nos dois NFC, infravermelho então são celulares completos e o Poco X5 Pro acaba sendo o meu preferido aí por ter qualidade de fotos melhores não dá nenhum tipo de bug na hora que você tá jogando isso já é um ponto positivo e eu prefiro ele o link tá aí na descrição dos dois caso você se interesse e deixa nos comentários o que você acha e deixa nos comentários